Olá galera do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Flores em Vida. Eu sou Luciane Fagundes e hoje eu vou mostrar uma coisa encantadora. O sítio e a casa daquela moça, daquela amiga que me deu aquelas plantas incríveis que eu mostrei para vocês. Olha só que fofura as cocós dela. Olha que espetáculo. E já já eu vou mostrar as flores. Vocês vão ficar encantados com tanta beleza. Olha lá. É a Ieda passeando pelo quintal dela procurando o cavalinho dela. Olha só que espetáculo isso aqui. Olha só essa vista. Que espetáculo, né? E lá vou eu atrás deles também, que eu não sei onde eles vão, mas eu vou atrás. Vamos nos adentrando um pouco aqui para os fundos da casa. atrás de um rapazinho que dá muito trabalho. Eu corri um pouquinho e me cansei, misericórdia. E olha ele aqui. O rapazinho que dá trabalho. O cabuloso, lindo cabuloso. Olha que espetáculo. Que fofo. Oi, Ieda. Ele é bravo? Não, eu não sou bravo. Tem certeza? Não. Nem para chegar perto dele? Porque eu tenho medo. O cabuloso, lindo cabuloso. Ai, meu Deus. Socorro. Olha só que gente. Que espetáculo que é ele. Então, minha gente. Quem gostou, deixa o like. Compartilha. Venha fazer parte do canal Flores em Vida. Que vocês, de agora para frente, só vão ter vídeos assim. De muita qualidade. Coisas incríveis. E daqui a pouco, as flores, claro. Eu vou dar um tempo nesse vídeo para não ficar muito longo. E vou fazer um outro só das plantas, tá bom? Um beijo, galera.